Fala torcedor, deu o que falar nas redes sociais, lista com possíveis nomes para a troca de Vosvoda no comando do Fortaleza, mas antes, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para não perder as últimas novidades do Leão. Após o empate com o Santos em 0x0, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, os torcedores do Fortaleza perderam a paciência com Juan Pablo Vosvoda e muitos até pedem a saída do comandante de 47 anos, a insistência com titulares é a principal reclamação dos leoninos, que já fizeram uma lista em caso de uma possível saída do argentino. Nesta temporada, Vosvoda esteve presente em 49 partidas, com 21 saldos positivos, 14 empates e 14 derrotas. De acordo com informações do perfil Bastidores CRF, no Twitter, a multa recisória do comandante no Fortaleza é de 1,5 milhão de dólares, cerca de 7,3 milhões de reais na cotação atual, o seu contrato vai somente até o fim da temporada. No Leão do Psy, Vosvoda já conseguiu títulos importantes, em 2021, ano de sua chegada, ele levantou o Campeonato Cearense, além da Copa do Nordeste e mais uma vez o estadual, em 2022. Mas antes de continuar, já deixe seu like neste vídeo, pra você ficar por dentro de tudo o que acontece com o tricolor. Vanderlei Luxemburgo, que está livre no mercado, é um dos mais citados, com 70 anos, o seu último trabalho foi à frente do Cruzeiro, em 2021. No total, foram 23 participações e 8 saldos positivos. Outro que também aparece com grande força é Guto Ferreira, que também está livre após ter deixado o Bahia. Neste momento, ele é especulado como alvo do Vasco, que acabou decretando a saída de Maurício Souza nos últimos dias e está sem comandante. Tiago Nunes, esse ará, é outro pedido. Com o rival, ele participou de 3 embates nesta temporada, com 8 vitórias, 4 empates e uma derrota. Antônio Carlos Zago, que atualmente comanda o Bolívar, da Bolívar, foi indicado por alguns. Até aqui, o ex-jogador soma 29 participações, com 21 saldos positivos, 2 empates e 6 resultados adversos. Tiago Largue, ex-Goiás, é visto com carinho por vários leoninos. Quando comandou o Esmeraldino, o profissional de 41 anos disputou 6 jogos e venceu apenas um. O Dair Helmo, livre no mercado e especulado em vários clubes do futebol brasileiro, e pintaria como uma boa oportunidade no tricolor de aço, o seu último trabalho foi à frente do Alvaso, dos Emirados Árabes Unidos. Em 2022, foram 37 jogos e 15 vitórias. Por fim, Alex, que deixou as categorias de base do São Paulo, já deixou claro que pretende treinar uma equipe profissional e ganha o voto de confiança de alguns torcedores. Nesta temporada, ele participou de 27 embates com o Sub, 20 venceu 18. Você acha que o Fortaleza deveria trocar de treinador? Deixe nos comentários, e até o próximo vídeo.